Subseção 4, da disponibilidade de cadeiras de rodas. Artigo 151, torna obrigatória no âmbito do Estado do Paraná a disponibilização de, ao menos, duas cadeiras de rodas nas agências bancárias para o transporte de pessoas com deficiência física. Artigo 152, as agências bancárias deverão assegurar o atendimento das pessoas com deficiência física em locais de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas, bem como fixar na entrada das agências aviso sobre a existência dessa facilidade. Artigo 153, o descumprimento do disposto nessa subseção sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa correspondente a quem antes sofria unidade fiscal de referência, não os desobrigando de seu posterior descumprimento. Parágrafo 1º, em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor da multa que se refere ao capo deste artigo será dobrado. Parágrafo 2º, os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência nos termos desta lei.